Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Pessoal, estou passando aqui no nosso canal a título de informação, tendo qualquer novidade do sistema alternativo. Vocês sabem que eu faço questão de vir aqui informar e compartilhar com vocês. E por falar em novidade, vem aí nova atualização para esse aparelho, finalmente ele receberá uma nova atualização, trazendo grandes melhorias. Eu sei que muitas pessoas estavam esperando essa atualização há um bom tempo, tá? E essa atualização, pessoal, eles corrigiram um bug, pelo menos não percebi mais esse bug manifestando desde ontem que eu estou testando essa atualização, tá? E foi uma das coisas que eu tenho pedido, até porque muitas pessoas se incomodavam demais com esse bug que aparecia, e parece, tudo indica que realmente foi, ó, extinto esse bug aí, foi corrigido esse bug, tá bom? Trouxe melhorias no 58, agora terá o 58W, que vocês também pediam, tá? Eles colocaram o 58, vocês vão estar recebendo essa atualização, vou mostrar para vocês agora. Mas antes, eu queria lembrar a vocês que ainda não é inscrito no nosso canal, clica no botãozinho inscrever. E tem o nosso canal também secundário, que é o Marcos Bahia Oficial, tá aí na tela. Pesquisa no YouTube, vou deixar o link dele no comentário também, é só você se inscrever e ativar o sininho aí no nosso canal secundário, tá? Para você ficar por dentro sempre, eu estou postando conteúdos lá também, tá bom? Bom, pessoal, muitas cobranças eram feitas, né, em relação a esse aparelho. Ah, mas será que não vai sair uma atualização mais para ele? Parece que a marca está esquecendo que existe esse aparelho, etc e tal. E aí, finalmente, saiu uma atualização para esse aparelho. Esse aparelho é uma fábrica diferente, é um sistema diferente dos demais que a gente já conhece, né? É um sistema Android, eu estou falando do 2010 da Asa América, ela mesmo. Ela vai lançar uma nova atualização, vocês vão receber essa atualização, tá? Ela está em teste ainda, essa atualização não pode ser divulgada ainda, tá? Publicada para o pessoal nos repositórios aí dos blogs, mas muito em breve essa atualização vai sair para vocês. Foi corrigido até onde eu percebi aqui, foi uma das coisas que eu cobrei, já que vocês tinham pedido aqui no canal. O Undro, aquela mensagem que aparecia, Undro parou. Finalmente, eu não tenho percebido mais essa mensagem. Já fiz de tudo no aparelho aqui, mas ela ainda não se manifestou, tá? Segundo eles, foi corrigido também esse bug aí do Undro parou para o 2010. Está rodando muito bem aqui, tá, pessoal? Bom, e finalmente, pessoal, vocês terão nesse aparelho aí o 58W, que muitas pessoas cobravam, né? Vou mostrar para vocês agora o 58W aí, a gente não pode mostrar em margem o tempo todo, mas perceba ali que ele terá aí o 58W. Olha lá, esse case chegando a todo momento, tá? Hoje, dia 24 de agosto, mostrando ali a data, tudo bonitinho. Também vocês terão ali, ó, 61W com o case funcionando, chegando a todo momento, 61W. E também, claro, o 63W. Olha lá, tá vendo? Todos os três satélites agora ativos no S2010. Essa atualização estará disponível para vocês muito em breve, tá? Foi corrigido aquele Undro, como eu falei, eu pelo menos não percebi ele aqui. Eu fiz a atualização no meu aparelho, dei um reset nele após ter atualizado com essa nova atualização. E aí, está rodando muito bem, tá bom? Só estou mostrando para vocês que tem uma atualizaçãozinha aí já trabalhada para ele. E vocês vão receber muito em breve, com grandes melhorias para o nosso querido S2010. Um forte abraço. Se você gostou, joinha para fortalecer. A gente se vê sempre por aqui. Tchau, tchau.